Fala galera, hoje vou passar pra vocês a música Cancela o Sentimento Fazer o solo da introdução e o solo do meio da música No tempo normal, depois faço lentamente com a tablatura Depois passo as notas, mostro como fica a música e o ritmo no final, beleza? Solo da introdução é esse aqui Solo do meio da música é esse aqui Lentamente, olha só, solo da introdução De novo, olha aqui, lentamente, olha Bate uma vez, arrasta Depois bate mais 3 Volta pra 11 Bateu, arrastou Vai pra 9 7 Ligado pra 9 E 7 de novo Próxima parte Juno, olha só Faz duas vezes essa parte Olha só, um pouquinho mais rápido Faz duas vezes, beleza? Solo do meio, olha só De novo Faz duas vezes essa parte E depois faz essa aqui Pra começar a música de novo De novo As notas da música serão Mi menor Lá menor O ré E o Si com sétima Fácil aqui assim Pode ser feito aqui também Eu posso fazer nessa música aqui Vamos lá? A música fica assim Não era pra passar no crente Mas no sul Não era pra ficar no quadro Mas no meio E o meio Seu Inédito Que tu Penseu As E você E aí Leopoldo Es O ritmo que eu usei foi o arrocha Esse aqui Olha só, lentamente Para baixo, para cima, abafa De novo Para baixo, para cima, abafa Continuando Para baixo com os dedos Para baixo com o polegar Subiu, abafou Então ficou Para baixo, para cima, abafa Para baixo, para baixo, para cima, abafa Lentamente, olha só Para baixo, para cima, abafou